Agora, tu pega o caso do Cezinha, ontem à noite transformaram o Cezinha em vilão nas redes sociais, o Cezinha virou vilão, porque o Cezinha, alguém colocou o seguinte, ah, ele tá fazendo bico pra jogar no aspirante agora, ele tem que levantar a cabeça e trabalhar, falta um mês pra terminar o contrato dele, cara, falta um mês pra terminar o contrato dele, os caras passaram o ano inteiro sem utilizar o Cezinha, mas que levantar a cabeça? O Cezinha quer jogar, o Cezinha tá conversando com os empresários dele pra jogar no Botafogo, levantar a cabeça, ele passou o ano inteiro trabalhando sem aparecer no banco de reserva sequer em nenhuma oportunidade, aí agora a culpa vira dele, o menino mascarado que não quer voltar pros aspirantes, eu não voltaria, falta um mês pra eu ir embora, vão querer me botar, me rebaixar no clube, sendo que não me deram uma oportunidade pra eu mostrar meu futebol, faltando um mês pra eu ir embora, tu acha que eu vou jogar o aspirante? aqui ó, falta um mês o contrato o Inter tem agora no final do ano a prerrogativa de pagar 500 mil reais ao 3 passos que é o clube que tem o vínculo dele, na verdade é o clube que os empresários usam pra pra vincular jogadores, né, federativamente só que cara, o Cezinha não quer continuar ele quer ir embora, o Botafogo ofereceu um projeto de carreira pra ele que ele vai ser aproveitado em seguida, como foi com o Luiz Henrique que da mesma forma deixou o Internacional sem ser utilizado, foi pro Botafogo e agora foi vendido por 8 milhões de euros aliás aliás, a gente tá no Grêmio a gente tem alguns problemas de falta de sequência pros garotos, né, o Diego Rosa foi embora o Grêmio foi obrigado a vender o TT, eu acho que o Grêmio agenciou muito mal a trajetória dentro do Grêmio, acho que o TT até, de repente, é meio mesmo a história do Cezinha quero jogar, quero ser aproveitado e faltou conversa, né e olha o TT agora, jogando pra caramba expoente onde ele tá jogando eu acho que o Grêmio, muito em breve, vai sentir saudade ou vai perceber que não agiu bem e o Internacional, ele tá, o Luiz Henrique foi vendido pro Olympique de Marseille por 10 milhões de euros, né o Inter não faz esse tipo de negócio, né o Inter não faz, o Inter vende o Bruno Fuchs por 6, 8, né, alguma coisa assim o Edenilson ia sair por 4 milhões de dólares 5 milhões de dólares, que é pouca coisa também, então o Internacional não tem o grande lance, né, o Inter não sabe usar o material que tem o Internacional reluta em escalar pra Chedes reluta em abrir o espaço pro Cezinha sabe, o cara não quer jogar tudo bem, mas o Internacional administra mal essa situação ô Kleber, eu não sei o que o Cezinha pode render só mais um negócio o Atlético Paranaense, nesse final de semana levou pra Curitiba o Dudu Scheid é Dudu, não é Scheid é Dudu alguma coisa né, que é da categoria de base 19 anos e junto levou mais um jogador e o Internacional rompeu com o empresário do cara eu não sei eu não sei o que o Cezinha pode render eu tenho um indício importante meu indício foi a Copinha que é a principal competição de base do país em que o Cezinha era referência pensante ao lado do Prachetes no meio campo esse é um indício importante pode o Cezinha não dar certo no futebol? pode mas eu preciso ver o Pottker eu já vi o Pottker eu já vi o Cezinha eu ainda não vi eu queria ter visto o Cezinha antes de ele ir embora como um dia o Lucas Lima foi embora do Internacional como um dia o Ricardo Goulart foi embora do Internacional pra estrenar em outro lugar Oların o o o o o Obrigado.